Bom dia, meninas! Bem-vindo ao meu canal, me chamo Ana Cláudia e hoje o passo a passo vai ser de uma necessaire para a chapinha. Ela tá aqui, hein? Eu tinha outros pra mostrar pra vocês, mas chegou cliente aqui, eu gostar e eu vendi, mas vou deixar uma foto dela aqui em cima pra vocês verem. E a foto nova da nossa nova peça, do nosso projeto de hoje vai ficar também na capa desse vídeo. Espero que vocês gostem, ela é super versátil, dá pra guardar chapinha, escovas giratórias, essas escovas aqui, todas elas cabem aqui, ó, direitinho. Espero que vocês tenham, ó, gente, cabem perfeitamente aqui dentro, todas elas, a escova giratória, escova para chapinha. E me pediram pra mim tentar fazer um projeto de secador, mais ou menos assim, e eu vou tentar fazer, que eu gosto de desafios, tá, gente? Se eu conseguir, eu vou fazer um passo a passo sobre ela. E junto com ela, eu vou fazer também, eu acho que no próximo vídeo, uma menorzinha desse tamanhinho aqui, que é a mesma coisa, eu acho que nem precisa de vídeo. Eu só vou dar as medidas e o molde, que é pra guardar as presilhinhas, pra fazer a modelagem no cabelo, separação de mechas. Espero que vocês gostem, ai, quase melo de batom. Espero que vocês gostem, tá, gente? E vamos passar o passo a passo e o molde tudo neste vídeo, tá, gente? Fica comigo, e se você é novo no canal, se inscreve aí pra me dar uma focinha, me dar motivação. E eu creio que vocês vão gostar, porque a minha cabeça está cheia de ideia e o entusiasmo tá meu. Vou trazer muitas novidades, muitas coisas boas pra vocês e tudo facilzinho, pra quem tá começando e pra quem gosta de... E pra quem quer ganhar um dinheirinho extra pra ajudar o marido até hoje nessa situação que a gente tá. E tem uma peça aqui também que eu gostaria de apresentar pra vocês, que eu quero fazer no próximo vídeo, que é esta luva, gente. Olha que coisa fofa. Tão fácil de fazer. Tão delicada. Muito, muito fácil de fazer ela. Tem uma borboletinha aqui, tá, gente, que eu quero mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. E eu vou fazer ela no vídeo, acompanhada com um paninho de prato. Pra vocês já de presente, agora no Natal, Ano Novo. Ai, que tudo. Eu mesma gostaria de ter uma peça dessa na minha cozinha. E creio que as parentes de vocês também, tá, gente? Fica comigo e vamos lá pro passo a passo, tá? Tchau, meninas. Eu vou começar pelo molde. Eu, foi eu que elaborei o molde, então, eu não sei colocar, disponibilizar pra vocês. Então, eu resolvi passar ele passo a passo no vídeo. Então, é assim. Vocês vão cortar duas partes de tecido. Antes de cortar tecido, vocês fazem esse molde que nem eu fiz aqui, que eu vou passar as medidas pra vocês. Vocês vão cortar, vocês vão pegar um papel e vão cortar, a medida é 32 por 32 do projeto inteiro. 32 por 32. Aqui, vocês vão dar um espaço de 6 centímetros. 4 pra cá e 4 pra cá. E vai fazer um risco. Eu cortei, assim, fiz um, deu um espaçozinho aqui, porque eu vou mostrar pra vocês que fica mais prático com ele aqui. Então, eu vou repetir. 32 por 32. 6 centímetros da ponta de cima, da borda de cima pra aqui. Faz um risco, deixando 4 centímetros de espaço pra cá e pra cá. Vamos precisar também de um círculo de 10 centímetros. Eu fiz um pontinho aqui e simplesmente fiz assim. Marquei 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Depois, só fiz o circular e deu no resultado de 10 centímetros. Vamos precisar também de uma tira de 4 centímetros por 36. Aqui não tá na medida certa. Fiquei que eu achei esse papelãozinho e achei legal. 4 centímetros por 36. E vamos precisar também de uma tira, que é a ossa da nossa porta-chapinha, de 28 centímetros por 12. Então, 32 por 32. 4 centímetros por 36 de tira. Um círculo de 10 centímetros. E uma tira de 28 por 12. Aqui tá o molde. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar duas medidas de 32 por 32 do nosso pano da frente e a estampa, o verso. Aqui, que eu escolhi esses dois aqui, que casou muito bem os dois. A tira de 28 por 12. A outra tira, deixa eu ver aqui, a medida de 4 por 36. E vamos cortar quatro vezes o círculo de 10 centímetros. Aí, vamos precisar também da manta acrílica. De 32 por 32. E duas vezes o círculo de 10 centímetros. O que é que a gente vai fazer com esse círculo? A gente vai pegar e vai fazer um sanduíche. Colocar aqui a manta acrílica. Colocar outra parte por cima. E vai costurar e vai fazer isso aqui. Se vocês não tiver... Assim, vocês vão escolher o ponto. Lógico que a máquina de vocês tiver um ponto trabalhado. Eu escolhi esse aqui. E vocês vão fazer isso. Costura, faz um ponto decorativo, um zing-zang. Refila todo e reserva. Deixa eu separar aqui pra vocês. E reserva os dois. Que é quatro partes de tecido e a manta. Aqui, essas tiras... Vocês vão fazer a alça. Vocês vão fazer o seguinte. Vão vincar aqui no meio. Trazer essa ponta pra cá. Vinca também o ferro com a unha. E vinca pra cá. Desceu assim. Drobou. Faz um ponto decorativo também. E reserva. Deixa eu mostrar aqui o ponto decorativo. Essa alça aqui é dessa aqui. Deixa eu mostrar mais pra vocês. Esse daqui eu vou mostrar depois pra que vai ser. Vocês vão precisar também de um zíper. Esse zíper aqui vai ser pra outra necessaire que eu tô fazendo. Laranja eu vou mostrar pra vocês. E esse aqui é pra esse rosa. Aqui, o central da nossa peça. Vocês vão colocar direito por direito. Assim. O avesso pra frente. Tá? Direito por direito. E vai pegar o nosso molde. Vai colocar em cima. Aí o espaço que eu mandei deixar de seis centímetros. E o risco de quatro. Faltando quatro pra cá e quatro pra cá. Aí eu deixei esse. Essa parte aqui. Cortei direitinho. Porque vocês vão fazer o seguinte. Vão pegar a caneta. E simplesmente vão riscar. Aqui. Já fica a medida certinha. Marca aqui. Marca aqui. E vai costurar um pezinho de máquina aqui. Não é na linha. É embaixo da linha. Pezinho de máquina. Sobe. Outro pezinho de máquina. Esse risco tem que ficar no meio. Que eu já fiz em outra peça aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Vou mostrar aqui direitinho. Tá vendo? O risco ficou no meio. A costura ficou aqui. E a outra costura ficou aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui no meio. Com muito cuidado. Pra não chegar na costura. Tá, gente? Eu vou cortar aqui essa peça pra vocês. E já mostro. Bom, meninas. Ela tava assim. Cortei aqui. Vocês já tinham um espaçozinho. Vai fazer esse teco-teco aqui. Porque fica melhor. Ó, essas pontinhas assim. Vocês dão uma cortadinha aqui pra ficar assim. Porque na hora de desavessar fica melhor. E ela vai ficar assim, ó. Cortei aqui. Olha só. A manta pra um lado. E ela aqui. Vocês simplesmente... Nossa, quase não sai. Vai pegar a estampa principal. E vai colocar... Fazer assim, ó. Uma mochilinha. E colocar... Pro outro lado. Pega aqui. E já vira assim. E dá uma ajeitadinha aqui. Dá uma puxadinha. Outra puxadinha. Outra puxadinha. Vai ajeitando com a mão. Já bota o ferrinho lá do lado. Pra dar uma passadinha com o ferro. Aqui, gente. Vai colocando o alfinete aqui. E a peça fica assim. Eu não vou passar o ferro agora. Mas vocês... Basicamente dá pra saber como é que ficou. O forro por aqui. E a estampa aqui, que é o lado principal. O que é que a gente vai fazer? Vai passar um ferrinho aqui. Bem rentezinho. Ajeitado direitinho. Isso aqui com ferro. Essa esquina vai sair. Dá uma puxadinha assim, ó gente. Dá uma ajeitadinha aqui. Tá vendo que vai saindo todo. Ó. E o que é que a gente vai fazer? Passar um ferrinho. Vou passar um ferrinho. Já volto pra mostrar pra você como é que vai ficar. Tá, gente? Pronto, meninas. Deu uma passadinha de ferro. Refilei. Porque quando a gente vira a peça. Sempre vai ficar... Esse lado aqui, que deu uma volta aqui. Vai ficar menorzinho. Você passa o ferrinho, refila tudo. E depois daqui, já fica mais fácil de montar. A gente vai fazer o seguinte. Vai pegar o zíper. Aqui por baixo. Vai colocar ele aqui, ó. Encaixar ele aqui direitinho. Deixa eu apoiar ele aqui, ó gente. Vocês apoiam ele aqui direitinho. E vai alfinetá-lo. E vai pra máquina. Tá vendo, gente? Deixa eu ajeitar esse aqui. Vocês ajeitam ele assim direitinho. Na peça. Encaixam ele aqui direitinho. Passa um pezinho de máquina aqui. Aqui. Não esquece quando chegar aqui, passar o cursor do zíper pro meio da peça. Porque senão vai ficar difícil aqui. Não vale abrir. Vai ter que desmanchar a costura toda. Passa uma costurinha aqui rentezinha. Trabalhada, um zigue-zague ou uma costura reta. E eu vou fazer isso pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. E volto já. Então, meninas. Já coloquei o zíper. Ó como é que ele fica atrás. Aqui é o pontinho trabalhado. Aí aqui eu gosto... Eu gosto de deixar. Porque quando eu vim com acabamento, pega nessas duas pontinhas aqui. Mas se vocês quiserem, pode cortar também. Aí, o seguinte. Vamos fechar a nossa peça já. A gente vai pegar simplesmente aqui. Virar aqui. Direita com a direita. Aí, a nossa... A nossa tirinha que eu pedi pra vocês tirarem. A tirinha. Deixa eu pegar aqui a medida de 4 por 36. A gente vai pegar aqui. Alfinetar isso aqui todinho. Costurar. E fazer tipo um viés. Aí, volta aqui com ele aqui. Assim, dá uma costurinha aqui pra dentro. E refila aqui a costura. Refila não. Passa a costurinha aqui. E fica com o acabamento perfeito. Eu vou fazer esse acabamento na minha máquina. E vou trazer pra vocês verem. Tá bom, gente? Bom, meninas. Vai ficar assim, ó. A costura. Toda acabadinha. Envejada. E o que é que a gente vai fazer? Vai abrir o zíper. Pelo amor de Deus. Não esquece que abrir o zíper. Porque senão nós vamos perder o trabalho de fechar aqui. Porque não vai ter como nós desavessar a peça. Vai pegar a nossa alça. Vamos fazer assim. Marcar aqui a costura. E marca aqui no meio. Aí, a gente vai vir aqui. E vai marcar com uma caneta pelo avesso. Só uma pontinha aqui. Aí, aqui também. Um quadradinho. Que é o da nossa alça. E o que é que a gente vai fazer? Vai pegar ela aqui. Alfinetar aqui pro lado de dentro. Com um alfinete pequenininho, tá, gente? E vai botar lá pra dentro o resto. Vim aqui na medida. E alfineta dentro também aqui. Que é pra ela não sair de lugar. Pra nossa alça não ficar troncha. E há uma coisa que eu esqueci de me dizer a vocês. Essa parte aqui, eu já alinhavei toda. Como foi que eu fiz? Eu passei na overlock. Se você não tiver overlock, você pode botar no pontinho. Um zing-zang bem fechadinho. Que vai dar certo também. A mesma coisa eu fiz nas nossas peças. Nessas duas pecinhas, tá, gente? No nosso círculo de 10 cm. E o que é que eu vou fazer? Depois que eu botei minha alça aqui. Simplesmente eu vou apoiar ela aqui. E vou sair alfinetando ela. O círculo todo. E passar uma costura. A mesma coisa vai ser no fundo da nossa necessaire também. A gente vai alfinetando. Vai sair alfinetando ela. Aí, alfineta aqui também. Alfineta o círculo todo. Passa uma costura aqui. Rentezinha da overlock ou do seu zing-zang. E daqui a pouco eu vou fazer isso. Daqui a pouco eu volto pra nós desaversar a peça pronta. Pra gente ver o charme que vai ficar. Bom, meninas. A nossa peça, a costurinha unida uma com a outra. Fica basicamente assim. Toda embutidinha. Aqui só retirar os pelinhos. Que fica pedacinho de linha. E vamos desaversar. Eu já tirei os alfinetes. Aí a gente vai fazer o quê? Abrir o resto do zíper. E lá no fundo. Pegar o fundo da nossa bolsa. E desaversar. Aqui a nossa frente também. Botar a mão lá dentro e dar uma ajeitadinha. Ajeite o fundo, tá? Ajeite lá. Ajeite aqui. Aqui. Que é pra ficar o círculozinho. Que às vezes ele fica toda. Escondidinho o círculo. Aqui um pedacinho de linha. E é isso, gente. A nossa necessaire já tá pronta. É só presentear Natal, Ano Novo. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Natal, Ano Novo. Vem aí. A gente quer presentear quem a gente gosta. Nossos primos, nossos parentes, nossos clientes. E tá uma pecinha aqui muito vendável. Baratinho pra dar de presente. Eu super aconselho pra vocês. Encaixa aqui. E lá tá feita a nossa necessaire. Aí eu ia fazer essa peça rosa aqui pra mostrar pra vocês também. Mas eu vou deixar aqui em cima, no lado do vídeo. Com essa borboletinha aqui. Se vocês quiserem aprender a fazer essa borboletinha. Vocês se comentarem o meu vídeo. Se você é novo, se inscreve aí pra não perder nada que vai rolar por aqui. Eu tô cheia de novidade. E se você já é inscrito, continua comigo, tá, gente? Espero que vocês gostem. Tchau! Tchau!